Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então pessoal, hoje eu tô de folga e eu tinha marcado pra fazer depilação. Eu quero fazer depilação facial, eu tenho bastante pelos no rosto, eu tenho bigode que eu não gosto, isso me incomoda gente. E eu já tentei fazer, minha sobrancelha também eu quero fazer, que tá horrível, crescendo muito, essa aqui dá pra ver que tá saindo até a tinta. E também eu vou fazer minhas unhas, que estão feias. Então pessoal, bora acompanhar um pouco, conhecendo a cidade que eu já mostrei pra vocês. Gente, eu já tô na rua, tô indo fazer minha sobrancelha, eu comprei esse óculos da Shai, eu nunca tinha usado e hoje eu vou usar pra sair. Gente, eu tô ficando com muito medo, sério, na cidade, porque esses dias mataram um cara e diz que ele era da fação, eu não sei nada dessas coisas. E também, dizem que não é pra sair na rua a qualquer horário, que vai ter tiro, teio, não sei nada de nada. E tô ficando com medo, saí a qualquer horário e aqui é um lugar bem legal. Ontem morreu até uma mulher no parque do Dique, que foi tiro, né gente. Então a gente fica com medo, agora é Páscoa, a gente queria sair, dar uma volta no parque, ver que não pode caminhar, né. A gente fica meio assim, gente sabe, isso dá medo também, as coisas que estão acontecendo nas escolas, também a gente tá vendo essas coisas. Ai gente, não é fácil. Eu já tô chegando no salão, olha minha sobrancelha, gente, ela não é tão feia, porque aquela vez que eu fiz, eu gostei muito. Só que eu gosto de tirar os excessos, ela já tá passando, ai não sei como que é o nome, pra tirar a cera, pra tirar os bigodes, gente, dói um pouquinho. Mas é bom, sabe, fazer. E eu tirei os bigodes, fazer debilação facial, minha sobrancelha já tá bonita, gente. Eu adoro fazer sobrancelha com ela, porque ela faz as coisas super bem, sabe. Olha aqui, eu não tenho mais nada de bigode, ela tirou todas. Agora eu tô fazendo minhas unhas. Gente, essa mulher é maravilhosa. Ela tira todas as cutículas na unha. Olha, gente, eu escolhi essa cor, eu acho legal. Sabe, tem muita gente, ah, vermelho. Vermelho, claro que é bom, vermelho é uma cor que todo mundo gosta. Mas hoje eu pintei de uma cor diferente. Ela parece vermelho, mas eu acho que é... Não sei o nome dessa cor, mas eu gostei, eu acho muito bonita. Então as unhas da mãe já estão prontas, eu fiz o pé, gente. Eu coloquei em Nundes, ela linchou meu pé, gente. Ficou muito legal. Eu gostei da cor Nundes que ela colocou no meu dedo do pé. E agora tô indo no Imec, gente. Eu vou comprar morango. Eu vou fazer uma sobremesa pra amanhã. E também vou comprar uva, que eu preciso também. E já tô no Imec, gente, só vou... Não quero comprar muita coisa, não. Só a uva e o morango mesmo. Eu vou fazer uma sobremesa pra amanhã e domingo de Páscoa. Aí eu posso botar também pra vocês. Comprei uva, gente. A uva tá caríssima. E eu já vou passando na caixa, porque não posso demorar. Já tô aí em casa, gente. Eu gostei muito do meu gosto. Ela tirou todos os pelinhos, sabe? Do nariz, tudo, gente. E eu gostei, de verdade. E agora eu tô fazendo uma hidratação com café, que é muito bom. E eu adoro fazer hidratação com café e com ovo. Eu bato os dois juntos, gente. Vamos gastar um pouquinho de café, né, gente? Gente, ó, eu vou deixar assim. Meu Deus, parece que tá puxando minha pele. Essa máscara é muito boa. Eu fiz e... Gente, eu tô amando minhas unhas. Sério, muito bonito minhas unhas. Eu vou deixar essa hidratação uma meia hora. E depois eu vou lavar. Parece que tá inchado o meu rosto, gente. Mas é muito boa mesmo. Essa máscara de café com ovo. É a gema de ovo, tá? Gente, essa hidratação de café com a gema de ovo, eu só faço quando eu tô de folga. Gente, eu já lavei meu rosto. Olha como ficou meu rosto. É muito boa mesmo a máscara. Como eu falei pra vocês. E façam. E se você tiver fazendo uma debilação, ou antes, você pode lavar bem o passar lenço umedecido no rosto. E depois fazer a máscara. Só bater a máscara, o café com a gema de ovo e passa no rosto. É muito boa. Eu adoro, gente. Sério. E, gente, sério. E uma coisa, eu tô ficando com medo. E apavorada com essa mulher que morreu na praça. A gente queria passear. Gente, essas coisas é muito triste que tá acontecendo, sabe? Tipo, gente, as coisas que tão acontecendo nas creches. Aqui em Lajado também. E escreveu uma coisa numa escola. E os pais ficam preocupados, sabe? Gente, eu tô com a minha amiga. Olha o que ela trouxe pra mim. E pão de queijo com chocolate. Meu Deus, tá uma delícia. Eu gostei muito. Eu nunca tinha comido assim pão de queijo. E eu nem sabia se existia pão de queijo com chocolate. Mas tá muito bom. Eu gostei muito. Só falta um cafezinho. Mas ela já toma café. Eu que não vou tomar... Não quero tomar café agora. Tá muito bom, gente. Pão de queijo com chocolate. Uau. Vocês sabem que no Etina tem pão de queijo? Nem sabia o que era pão de queijo. Ai, ai. Gente, pensa numa amiga que eu tenho. Ela nunca veio eu em casa sem fazer alguma coisa. Esse pastel é do Ineque. Pastel de massa simples. Muito bom. Muito bom pastel. É pastel frango, né, amiga? Muito bom, amiga. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário. Deixem um like. Se puder compartilhar o vídeo. Compartilha, tá? E quando eu vou fazer a rifa. Pra comprar passagem. Pra ir visitar minha mãe no Haiti. Eu vou avisando aqui, tá bom? Um beijo. E feliz Pascual pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.